E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar e desativar o Samsung Free, que é a ferramenta que fica aqui nessa página lateral toda vez que você arrastar a sua tela, tá? Então, eu vou mostrar duas opções para você conseguir desativar essa função, tá? Caso a primeira não funcione para você, a segunda vai funcionar, tá? Então, a primeira forma e a forma mais simples de você conseguir desativar o Samsung Free é você tocando na tela, segurando até aparecer aqui essa ferramenta, onde você consegue trocar o tema, papel de parede, adicionar aqui alguns widgets. E se você reparar, quando você arrasta para ver ali o Samsung Free, a gente tem aqui essa tela preta que sinaliza a ferramenta. E aqui do lado do nome, ó, a gente tem uma chavinha. Então, você vai tocar aqui nessa chavinha e ele vai ficar meio transparente. Então, quer dizer que você desativou aqui o Samsung Free. Então, quando eu arrastar para lá, ó, não tem mais a ferramenta aqui, tá? Se por algum motivo essa forma não funcionar para você, você vai entrar nas configurações, normalmente, e vai procurar por tela inicial, tá? Normalmente, está aqui embaixo de temas e próximo à tela de bloqueio, tá? Vou tocar ali em tela inicial, ó, e aparece aqui essas informações de grade, né, etc. E se você reparar, a gente tem aqui, ó, adicionar página mídia a tela inicial, tá? E o Samsung Free, ele está um pouquinho escondido, tá? Se você não reparar nas letrinhas roxas, você perde aqui essa função, tá? Então, o que você vai fazer é tocar aqui na chavinha para ativar ou desativar a qualquer momento, tá? Então, é isso, galera. Dois passo a passo para você conseguir desativar o Samsung Free no seu Samsung. Então, quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!